O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2015, será realizado neste próximo fim de semana, nos dias 24 e 25 de outubro. As provas ocorrem no sábado e no domingo, e os portões serão fechados a 1h da tarde, horário oficial de Brasília. Mas, dessa vez, as provas só começam 30 minutos depois do fechamento dos portões. No primeiro dia, a prova será sobre ciências humanas e ciências da natureza, e terão 4 horas e meia de duração. No segundo dia, linguagens, matemática e redação, onde a duração de toda avaliação será de 5 horas e meia. Em Rolândia, a prova será aplicada em vários colégios estaduais do município. Os nossos professores, desde o começo do ano, já fazem um trabalho direcionado para o ENEM e para os vestibulares. Então, assim, nada de última hora. A gente sabe que o ENEM, ele é cobrado uma educação global do aluno, e não é estudar de última hora. Então, essa preparação, ela vem, todo um planejamento, depende muito do interesse do aluno, do comprometimento do aluno, porque dizer que vai estudar especificamente para o ENEM só agora no terceirão, não é o correto. Mas os professores, com essas turmas de terceiros anos, fazem, desde o começo do ano, essa preparação, já um trabalho todo orientado, todo direcionado para esse ENEM. E aplicamos um simulado para o aluno ter uma noção do tipo de prova, do tipo de questões que vão ser cobradas, a própria concentração do aluno, que é muito importante, que é uma prova muito longa. Então, requer muito, até mesmo um preparo psicológico para isso. Então, a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. Neste ano, o INEP não enviou pelos correios o cartão de confirmação da inscrição. É através dele que o candidato fica sabendo em qual escola vai fazer o exame. O cartão terá que ser baixado ou consultado diretamente no site do INEP sobre o ENEM. O cartão de inscrição não é obrigatório ou requisito para fazer a prova. Mas o INEP recomenda que o candidato anote, ao menos, todos os dados que nele constam, como o endereço, andar, número de sala e número do candidato. A orientação dos professores aos alunos que vão enfrentar pela primeira vez o ENEM é de manter a calma e prestar atenção nas questões. Aquele aluno que ele se preparou realmente, que tinha como objetivo fazer uma boa prova do ENEM, para ele vir tranquilo, porque ele fez o que ele tinha que fazer. Então, o dia da prova é só ele ter certos cuidados na véspera, com alimentação, com o próprio descanso, para ele vir fazer essa prova, porque vai ser uma prova muito cansativa, são dois dias e uma prova extensa. Então, ele vir tranquilo, trazer a sua água, trazer ali uma bolachinha, uma fruta, para ele se alimentar durante a prova, porque realmente quem vir para fazer a prova com atenção e dedicação, ele vai gastar praticamente todo o tempo, se conseguir fazer a prova. Porque muitas vezes a gente sabe que tem alunos que acabam dispondo muito tempo para realizar as questões e falta tempo no final e tem que fazer com pressa. Então, para ele se organizar com relação ao tempo, pensar bem no que ele vai fazer, como ele vai fazer e as pessoas que vão aplicar a prova fazem essa orientação também, principalmente com relação ao tempo que ele vai gastar para fazer a prova. Para fazer a prova, o candidato precisa apresentar um documento oficial com foto. Cópias, fotocópias ou impressões não serão aceitas. Quem teve o documento roubado ou extraviado, precisa apresentar um boletim de ocorrência. O Ministério da Educação também aconselha que os candidatos usem roupas confortáveis. Por outro lado, não é permitido utilizar óculos escuros, relógios nem artigos de chapelaria. De acordo com o edital, o participante não pode portar lápis ou caneta de material não transparente. Lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, anotações ou qualquer dispositivo eletrônico também é vedado. É orientado a também levar um lanche. Água e comida não são proibidas dentro da sala de aula. É ele seguir todas as orientações que estão no site, se atentar muito com relação ao horário, a documentação, o que ele tem que levar para realizar a prova. E é uma coisa que a gente trabalha aqui também, o cumprimento do horário. A gente brinca que aqui a gente dá uma tolerância, mas num Enem, num vestibular, num concurso público, o horário é cumprido rigorosamente. Então, fechou o portão, ele vai ficar para fora. Então, ele vê o local da prova que ele vai fazer, vê, confirmar a questão do horário, chegar com antecedência, nunca deixar para a última hora, porque isso pode fazer ele perder uma oportunidade aí da vida dele. A saída definitiva dos locais de provas está autorizado após duas horas do início do exame. O Enem é usado como critério de entrada em diversos programas federais. A prova substitui vestibulares no acesso a instituições federais de ensino superior. Também são exigidas as notas do Enem para o candidato que pretende uma bolsa de estudos pelo ProUni, vagas gratuitas no ensino técnico pelo SISOTEC ou para quem vai tentar financiamento estudantil pelo FIES. Quem tem mais de 18 anos pode usar o exame nacional para obter o diploma do ensino médio. E quem já está na faculdade precisa de boas notas no Enem para concorrer a bolsas de estudos no exterior pelo Ciência Sem Fronteiras.